Como um sinal Em suas mãos Como um sinal Entre os teus olhos Trai de tua casa E nas formas Ele vai e só é 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 a a o o o o o o o o Ao te pensarei, ao te perguntarei, este é o primeiro analista em toda a vida, e todo o resto é que eu deixarei, quando aonde eu goste, como a divestão que virá. É o primeiro analista em toda a vida, e todo o resto é que eu deixarei, E o início é o primeiro analista em toda a vida, e todo o resto é que eu deixarei, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL